Conversei agora à tarde com o Alexandre Matos, dirigente que foi contratado pelo Pedrinho, assumiu a direção de futebol lá no Gal, a gerência de futebol, e o próprio dono da SAF, o Pedro Lourenço, disse que quer uma contratação de impacto para o ano que vem. O Cruzeiro não fala sobre jogador nenhum aqui, então, em on, o que posso dizer que o Alexandre Matos me falou aqui. Sobre o Rony, o Cruzeiro tem interesse no Rony? Ano que vem é o ano que vem, Marília. E o Dudu, pode ter uma nova tentativa? Ano que vem é o ano que vem, não negou. Mas aí a gente vai pelas outras portas, vai, não vai, ligou, está namorando, está paquerando. Sabe quem eles resolveram paquerar, Renato? Quem? Gabigol. Eles resolveram paquerar o Gabigol. Não tem propósito, mas tem uma paquera. E aí a gente vai falar da história, também bastante conveniente, do senhor Marcos Braz, de dizer que o problema com o Gabigol era só o Tite, como se ele não tivesse brigado com o Gabigol antes do Tite, como se ele mesmo não tivesse falado, se o Landim não tivesse falado que o ciclo estava acabando. Tudo bem, o Tite tem culpa, gente, mas agora até a tomada que não funciona no Ninho do Urubu, foi o Tite que estragou. O Gabriel, ele ganhou um advogado forte no Flamengo, que é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz disse que vai recuperar o Gabriel. Se o Felipe Luiz conseguir recuperar o Gabriel, é possível até que o Flamengo renove com o Gabriel. Agora, sob a lista do Cruzeiro, eu estou achando essa lista meio mequetrefe, gente. Porque não são jogadores de nome, mas que não estão na ponta dos cascos há muito tempo, gente. O Dudu não está na ponta dos cascos há muito tempo. O Rony é reserva do Palmeiras do Abel. O Gabriel só deixou de ser reserva agora com a chegada do Felipe Luiz. Eu estou achando muito meia boca essa lista. Se essa lista se confirmar, se são esses jogadores que o Anderson e o Pedrinho acham que vão levar o Cruzeiro a grandes conquistas, eu acho que eles vão bater com a porta na cara. Acho muito fraca essa lista de Rony, Dudu e Gabriel. Pelo nome, parece boa. Mas o Rony não é mais titular no Palmeiras. O Dudu não é mais titular no Palmeiras. E o Gabriel só está sendo titular agora porque o Pedro se machucou e o Felipe Luiz está tentando recuperá-lo. Sinceramente, eu acho que é uma lista bem abaixo. O Pedrinho tem dinheiro suficiente para ir buscar jogadores mais. Jogadores que estejam na ponta dos cascos. Como fez, por exemplo, o John Texton no Botafogo. O John Texton fez uma tremenda... Como ele fez no meio do ano, né? No meio do ano. No meio do ano. O Carlos, o Rolos, ele trouxe bastante jogador. Exatamente. Exatamente. O Cássio. Pois é, mas nenhum deles, entendeu? Capaz de desequilibrar. O Cássio também, com todo respeito, eu acho o Cássio um goleiraço. Tem uma dívida eterna com o Cássio pelo título de 2020, que ele devolveu ao Flamengo depois do Rogério Vicente perder no Morumbi. Mas o Cássio já é um goleiro em decadência também. Agora, veja bem. Quem é o treinador do Cruzeiro atualmente? Fernando Diniz. Fernando Diniz. O especialista em pegar a turma do sub-40 e tentar dar uma sacoalhada com eles. É o que ele está tentando fazer. Essa lista é a lista típica do Fernando Diniz. Aguenta? Bom, deu certo numa Libertadores. Será que vai dar em outra? Acho difícil. Sinceramente, acho difícil. E acho a lista complicada. Sobre o Gabriel, só para fechar o assunto do Gabriel, que também não tem muitas novidades, o Felipe Luiz disse que vai recuperar e o Landim disse o seguinte, se recuperar, eu renovo o contrato com ele. Se não recuperar, então é melhor ele buscar outro caminho. O problema é que se recuperar fica mais caro. Ô Rosa, o Abel renovo ou prolongou até o final do ano que vem, né? Então, até pelo menos em 2025, ele é o técnico do Dezembro de 2025, ele é o técnico do Palmeiras. É isso mesmo? Com ele o Dudu não joga? Não vai jogar? Nem o Rony? Bom, vamos por partes. O Dudu é um jogador que o Abel gosta do Dudu, sabe? Certo? Até isso é informação e é bastidor. Só que a gente pegou a última entrevista do Abel, onde ele falou que o Dudu é um jogador que vai demorar um certo tempo, até porque a contusão dele foi muito grave, né? Ele ficou quase um ano parado. Mas tem a questão financeira, que para a folha de pagamento do Palmeiras é ver com bons olhos a saída do Dudu. Então, como o Palmeiras é administrado com uma empresa, se confirmar uma proposta boa como foi, e o Dudu realmente, a Leila vê que não tem condições de o jogador ter esse rendimento ganhando o que ele ganha, então vai ser natural que o Dudu saiba, porque a gente tem que pensar também que o Palmeiras, o ano que vem, vai também rejuvenescer o seu elenco, trazendo jogadores onde possam ter um rendimento, se não tem um rendimento, se não tem um carisma do Dudu, pelo menos jogue mais que o Dudu. Hoje, hoje, o cenário é o Dudu que a gente viu nos últimos jogos. 15 minutos, 20 minutos no máximo, mas isso em função da contusão dele. E aí, ele já é um jogador acima de 30 anos, a gente tem que ver também essa análise que a comissão técnica faz do custo-benefício. Para o grupo é bom, para a torcida é bom, para vender camisa é bom, mas e lá dentro de campo? O rendimento, vão ficar usando o Dudu apenas de 15 a 20 minutos? E o Rony, o Rony já passa por um outro problema, que ele não tem esse carisma do Dudu, a torcida pega muito no pé dele, e o rendimento dele, se a gente for ver também nos últimos jogos, até nesse jogo agora contra o Red Bull Bragantino, a gente viu qual foi a performance do Rony. Também o Rony não traz mais aquela confiança para ser titular. Então, se o Cruzeiro vier com o dinheiro e a expectativa que o Palmeiras peça, com certeza os dois jogadores sairão. Os jogadores sairão porque a gente tem que entender a questão da performance. O Dudu, pelas questões físicas, porque eu repito, fez uma cirurgia muito grave, não consegue jogar mais do que 15, 20 minutos. E o Rony totalmente já perdeu a confiança dele no grupo, da torcida. O treinador gosta dele, mas você vê que o treinador coloca ele sempre em finais de partida, Marília. Então, em resumo, pela performance e pelo rendimento que ambos têm, se o Cruzeiro realmente... Eu ouvi essa história do Cruzeiro, falei até com um amigo lá, cruzeirante, e falou, olha, ele falou do Rony e do Gabigol, falei com ele sexta-feira, e falou, olha, o que você acha? Eu até brinquei com ele, do Rony eu mando entregar, entendeu? Mas o Gabigol eu não posso falar porque é a questão dele com o Flamengo, Marília. Mili, você que é o nosso especialista em Diniz, certo? Você acha que ele não quer um Dudu? Porque, assim, eu acho que no caso do Dudu, eu entendo mesmo que tem uma questão da idade, apesar dele ser bem mais jovem, e da volta da contusão. Mas tem uma areia na relação claríssima, verbalizada, né? O Dudu não tinha palavra, tinha dado a palavra. Ele voltou a sentar no banco, demorou quantos jogos para o Pavel colocar ali cinco minutos? Aí colocou cinco minutos, não colocou nunca mais. Aí agora veio falar do Dudu novamente. Há uma areia na relação que, às vezes, novos ares podem ajudá-lo. E acho, no caso do Dudu, que ele achou que, tendo voltado para o Palmeiras, ou tendo ficado no Palmeiras, por conta de uma clamor popular da Mancha Verde, daria para ele uma força no banco de reservas e no Palmeiras, que, na verdade, ele não ganhou. O Abel não colocou ele para jogar no jogo seguinte. Ele ficou, sabe, ganhou, mas não levou. Então, acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, eu acho que todo treinador sonha em ser o cara que vai recuperar aquele lá que era muito bom e, de repente, desandou. O Diniz fez isso com o Ganso, né? Ninguém vai tirar isso da história do Diniz. Está aí o Ganso, de novo, jogando o Fino. Então, acho que tem isso. Talvez seja uma vaidade do treinador. Manda aqui o Dudu, me manda aqui o Gabigol, e eu vou ser o cara que vai recuperar eles. Mas eu olharia também um outro aspecto, além do técnico. Nem Dudu, nem Gabigol são jogadores de grupo. E se o Cruzeiro está montando um grupo, eu pensaria nisso também. Eles são eu, SA. Eu, futebol, clube. Até funciona, porque eles são realmente fora de série. Mas não funciona sempre. Eles precisam reinar nessa circunstância. Nesse aspecto, o Rony é o cara de grupo. O Rony é o cara que vai compor. O Rony é o cara que vai fazer todo mundo correr um pouco mais. Isso vale, gente. Eu sei que isso é menosprezado no futebol, fica numa prateleira menor. Mas pra mim não fica. Pra mim, assim, eu chamo de efeito Teves. Que é o que eu estou vendo o Yuri Alberto fazendo no Corinthians. Tem alguém que contagia. Tem sempre alguém que contagia. Pro bem ou pro mal. O Rony é o cara que contagia pro bem. Eu quereria o Rony no meu grupo. Mesmo que não seja pra ser titular. O Gabigol e o Dudu, nessa fase das carreiras dele, não sei. Não sei. Mas aí tem a vaidade do treinador, né? Eu vou ser o cara que vai recuperar esses dois. Pode ser. Lembrando que o ano passado, à frente da seleção brasileira, o Rony foi pra seleção brasileira com o Ramon, né? Na ausência do Tite, o Ramon assumiu. Teve os dois jogos, tá esperando o Antielote. Se responde o Tinder, se não responde, o Ramon convocou. O Diniz não convocou, mas o Diniz falou abertamente em duas coletivas que o Rony estava no radar dele, né? Então, era um jogador que, antes dessa questão, ainda no ano passado, o Diniz havia dito que era um jogador que ele gostava. Lembrando que a gente tem um problema com o 9 na seleção brasileira. E o Rony, como dizia o Abel, jogava emprestado como o 9, muitas vezes no Palmeiras, antes mesmo do Hendrik virar titular. Então, essa é uma função que o próprio Diniz já disse que gostava. E no caso do Dudu, também é bom lembrar que esse movimento feito pelo Cruzeiro na nova gestão, ou um dos primeiros grandes movimentos, que foi paralelo, por exemplo, à contratação do Cássio, veio aqui em São Paulo para levar os ídolos dos dois principais rivais aqui de São Paulo, o técnico do Cruzeiro não era o Diniz. Acho até que ele pode querer usar o Dudu e querer gostar do Dudu e a idade do Dudu não ser um entrave para ele. Mas o fato é que seria uma segunda cartada do Cruzeiro em cima do Dudu, que tem uma ótima relação com o Alexandre Matos, não sei se agora tanto, né? Depois do que ele fez no meio do ano, mas o fato é que o Dudu foi um namoro do Pedro Lourenço, com ou sem o Diniz, lá. Vamos dar o assunto, Mili? É aqui também, Marília. Não, é só um complemento, desculpe. É que ambos também têm essa questão, se não foram ídolos, ambos jogaram no Cruzeiro também, né? Então, meu amigo falou que eles têm essa coisa, vamos trazer dois jogadores que atuaram aqui, mas eu também não sei se isso influencia, não, né? Torcedor, foi tanto tempo que isso aconteceu, né? Qual?